Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Plutocrine aqui no canal do The Machine Como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, a gente tá fazendo muito dinheiro, nós estamos fazendo 2.28 milhões Entre um turno e outro, tá? Isso é insano Sendo que no turno anterior nós fizemos 1.57, tá? O que isso significa? Isso significa que nós aumentamos nossos lucros aqui em mais ou menos 700 mil, tá? Em mais ou menos 700 mil de um turno pro outro Sabe por quê? Simplesmente porque nós ampliamos a Polestar Worldwide De 95 trabalhadores pra 150 Sendo que ela ainda ficou com grana de reserva, galera Tá insano isso aqui, tá insano Eu quero dar uma olhada numa coisa aqui, eu acho que ela não tem empréstimos É, pra variar ela tem um pouco de empréstimos, sim Depois a gente paga esses empréstimos aí Depois a gente paga esses empréstimos aí Mas de um turno pro outro, galera Ela aumentou em 7 milhões O market cap dela 7 milhões É insano É totalmente insano, tá? Nesse turno, galera Eu vou continuar investindo aqui na Kenix Eu quero controlar essa empresa o mais rápido possível Ela tem bastante trabalhadores E eu tava dando uma olhada aqui nela A IA eu não entendo ela Ela tá trabalhando aqui no preço, tá? Aliás, ela tá trabalhando aqui no preço de matéria-prima Só que essa empresa Vou mostrar pra vocês É uma empresa de transporte Não, é uma empresa de óleo É uma empresa de produção de óleo, tá? Produção de óleo Extração de óleo Basicamente você não tem matéria-prima Então What? Por que você tá trabalhando no preço Se não tem Se não tem What? Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês Provavelmente o nosso oponente Ele já gastou a grana dele, tá? E de fato ele já gastou Se a gente clicar nele aqui Dá pra ver Os assets Ele tem 23 centavos agora Ele continua investindo na Globehead É Ele tá investindo toda a grana dele na Globehead Nesse momento Ele tá lá com 14% do lucro dele Colocado na Globehead Me dá vontade de fazer um strike na Globehead De verdade Me dá vontade de usar uma gente aqui E mandar um strike lá Maybe Vamos sabotar a Globehead um pouquinho Não estamos fazendo nada, né, galera? Custa nada Vamos tentar Vamos pra isso aqui Vamos pra um fora Custa 127 mil Começa em 60 Dá pra fazer um lucro aqui Dá pra fazer um lucro aqui Olha o caramba chique Eles diziam vender 104 127 Até 120 eu vou 116, né? Mais do que isso, não Ok, 116 Dá um lucro aí de 10 mil Mas eu vou realizar a ambição de alguém Então Experimentar o quê? Acho que na Canics Não tem ninguém querendo Comprar esse vaso, não Certo? Ops, ops, ops Descrito É, não Na Canics Definitivamente não tem ninguém Vamos olhar aqui na Arcanaman Alguma coisa assim Você tá Comprando Vamos vender isso aqui pra você Eu vou lucrar Lucrar 11 mil E aí mais um agente Perfeito Ok Chamo mais um pedaço Do turno aqui passar Vou pensar uma coisa, galera A empresa que nós estamos comprando A Canics Ela tem caras difíceis De serem batidos aqui Na negociação, tá? O David ele tá disponível Nesse momento De novo De novo Mas A economia dele é muito alta A economia dele é muito alta Eu deveria já Tá negociando com esse cara Eu vou Eu vou negociar com esse cara Vou negociar com você já Vou tentar preço aqui Um pouquinho menos Não lembro quanto de grana eu tenho Um de 58 42 Que dá pra Ter alguma negociação 6% mais barato Pode ser Não vendeu Não vendeu, galera Sem chance Ele realmente não tá afim Vamos com a Chloe Aqui Chloe, hein? Tudo bem? Você quer me vender suas ações? Seria legal, né? Da sua parte Me vender ações Ok Eu quero Eu quero preço Eu quero preço Não vendeu Obviamente Não passou nem perto de vender Ok Vamos esperar os dias passarem E a gente renegocia com esses caras Mas aparentemente Ah, deu errado Deu errado Deu errado Ah, deu certo Por muito pouco Uau Legal Sabotamos aquela empresa Sabe o que isso significa? Significa que o nosso oponente Aqui ele vai lucrar bem menos Ele vai lucrar bem menos Aqui de novo Vamos negociar de novo Com esses caras Vamos ver se vai rolar Dessa vez Vamos ver se vai rolar Deixar um pequeno espaço Aqui de negociação Perfeito 2,10 10% mais barato Ah, tá certo Vendeu Vendeu, hein, galera Finalmente Yeah Perfeito Gastamos 1,23 milhões Lucramos Um pouquinho ali Significa que nós temos Mais uma graninha ainda Monopolizador Da market share Ok Vamos Fazer isso aqui também Vou mostrar com você Tenho 52 mil Vou mostrar esse pouquinho Com você 92 Eu quero Preço Não tô nem aí Vendeu, galera Vendeu 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 Ah Por muito pouco Por muito pouco Uma moedinha ali Vamos ver se é moeda barata Não, é cara Eu não tenho grana Não vou me preocupar com isso Por enquanto Loire tá disponível de novo Vamos negociar com ela Eu quero preço Eu vou continuar insistindo em preço Tipo, não Eu sempre já tenho Então não vai fazer diferença Ficando cada vez mais difícil negociar com esses caras Ficando cada vez mais difícil negociar com esses caras 23% mais barato, será? Não vendeu Que pena 23% seria bem interessante Os caras tão ficando bravos comigo Tão ficando bravos O que você quer? Quem é você? Sofia Reed Newark Comprada Globehead Eu tenho 1% lá Das stacks Que eu quero comprar tudo Ok Globehead não me interessa Pra variar, né? De novo Ok Perfeito Esses caras estão disponíveis Eu vou negociar com a Chloe Negociar com ela de novo Preço Agora ela vendeu Agora definitivamente ela vendeu Perfeito Chloe, é isso Thank you Thank you, thank you Vou lucrar 2.57 mil Aliás, mil não Milhões De um turno pro outro Nosso inimigo vai lucrar 2.2 de alguma forma Mesmo com o strike lá na Globehead Interessante Acho que não vai lucrar isso tudo não, hein galera Acho que tá errado Sinceramente acho que tá errado Até olhar Pelo menos deveria estar errado Deixa eu olhar aqui Se tem 14% você tá lucrando 1.58 Definitivamente tá errado Na verdade Deixa eu ver isso aqui Aconteceu um acidente Ok Espera passar o turno Próximo turno a gente continua investindo Antes Deixa eu olhar uma coisa A Polystar World Deixa eu ver uma coisa 3.65 de reserva Ok, ok Só isso que eu queria ver Galera, uma coisa 2.74 2.67 Ok Eu quero participar desse leilão Até 13.000 Tomara que não vá muito acima Até porque eu não tenho muita grana Pra Cabir dano isso aqui não Perfeito Conhaque Vem mais um achievemento Coletor Galera, eu tenho um monte de coisa Que eu deveria estar gastando aqui, né De verdade Eu deveria estar gastando Management já foi Finanças talvez fosse bem interessante Nossa manutenção já deve estar bem alta De fato já tá bem alta Manutenção ia dar uma boa grana Ia dar mais É, mas eu não preciso de economia Nesse momento Com essas coisas aqui também Eu não preciso de mais nada 20.000 Planning Ou eloquenta Eloquenta é bom Eloquenta é bom Ok, vamos com eloquenta Eu quero mais um ponto de diplomacia Diplomacia pelo menos Perfeito Mais um ponto de diplomacia Me parece bom E eu quero mais de política também É, tá bom Não tenho mais nada pra eu vender Perfeito Ok, vamos passar o turno O que é isso? Koenigse O que você quer fazer? Quer pegar grana A 30% Uma ideia Não faça isso Não faça isso Grana a 30% Nunca é um bom negócio Tá? Não tem como Isso é um bom negócio Você pegar o empréstimo A 30% Sério Não, né? Pelo amor de Deus Não 2.62 milhões 2.77 Estamos com 28 milhões De wealth Ele tem 24 Tá bom? Ok Ok, ok Interessante 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 A Koenigse Aqui tá valendo 13.17 market cap O cara Que só fica disponível A cada 100 dias Tá aqui Eu vou usar de novo Nosso agente Nele Simplesmente Que eu acho Que vale a pena Simplesmente Eu acho Que vale a pena E eu vou tentar Investir toda essa grana Nele, né? De uma vez por todas Esse cara aqui A gente negocia bem Eu acho Ok Vamos deixar Passar um pouco Aqui do tempo Vamos ver se algum Leilão acontece Ok Foi Deu certo Tiramos a parte Diplomática dele Maravilhoso Deixar o tempo Passar aqui um pouquinho Antes Vamos lá Na World Profitabilidade De 37% Aqui What? Deixa eu ver Sua reserva Tá de 5.87 milhões Vamos tentar pagar Esse empréstimo O céu Tá Vamos pagar Todo esse empréstimo Pera É Vamos pagar Esse empréstimo Aqui assim Isso significa Mais grana Ainda Mais lucro E tudo mais Estou ok Vamos sempre Ficar de olho Aqui também O preço de acidente Vai cair Para 5% Isso aqui Já não Melhora mais Tá vendo galera Eu posso tirar Esse cara daqui Mas eu posso Aumentar a produtividade Ou eu posso Melhorar as relações Lembra que a gente Queria melhorar As relações Dos 2.9 Tem 22% É Definitivamente Eu quero Melhorar as relações Ali Pera Aqui Eu vou tirar daqui E vou trazer ele Pra cá Pera Isso é bem ruim É não Deixa você aqui Por enquanto Então Nosso lucro Cai demais Tirando esse cara Dali Tentando melhorar O preço Acho que não é Boa tirar você daqui Produtividade Você Custo Aqui tá full lucro Basicamente full lucro Basicamente full lucro Ok Poderia ampliar Ainda mais Essa empresa Tô de novo Com 3 milhões Mas deixa esses Milhões aí Por enquanto Passar um pouco Do turno Ver se alguma coisa Acontece Se você quer Comprar da Kenix Certo Não Kenix Eu quero comprar Pra mim Eu preciso dirigir Essa empresa Até 2.82 Vamos participar Talvez a gente Compre esse quadro É a Monalisa Ou era pra ser A Monalisa Faz contato 1.8 É muito lucro 1.96 Ok 1.96 Parece interessante E se não me engano Ops Clique errado De novo Qual o meu problema Se não me engano Tem um cara Aqui na própria Não Não na Prospero Não Aqui na Kenix Que tá querendo Comprar um quadro Não Não tá Vamos ver quem Tá querendo Comprar quadro Aqui então Galera Se não me engano Aqui no governo Você quer comprar Quadro Certo Yep Mas você não paga Então Definitivamente Não Definitivamente Não Aqui na Sprite Talvez Sprite Motors Você quer comprar Quadro Você não paga Nem um pedaço Do preço Não vale a pena Ok Sprite Motors Aqui talvez Você não fica Preocupado Aparentemente Não tem ninguém Querendo comprar Quadros Você Você não paga Tudo That's not good Mais alguém Aqui não Somos a Calem Vamos pra próxima Galera Deixa eu achar Alguém aqui Já vou Ok galera Achei o Alejandro Russell Aqui Nós vamos lucrar Muita grana 856 de grana É muita grana Vamos vender aqui Pra ele Ganhei mais uma gente Temos 3 pontos 47 milhões Agora Para investir Uau Meu Deus do céu E tem esse cara Aqui totalmente Sem diplomacia Pra vender pra gente Lindo Lindo Espera aí Você vai Vendo Você vai Esse cara Tá vendendo Todas as Ações dele Eu acho Que é isso Eu acho Que é basicamente Isso Todas as ações Ok Eu quero mais barato Seria muito azar Se desse errado Eu tenho vários Tornos de negociação E eu vou utilizar Esses vários Tornos de negociação Pra comprar o mais barato Que possível Vamos aqui Ah não Fala sério Ah não É muito azar É muito azar Não é possível Não é possível É muito azar Eu tenho 3.47 milhões Pra negociar É muito azar Galera Fala sério Fala sério Agora esse cara Vendeu Vou dar uma I hate you Pelo menos a gente Controla mais uma empresa E a gente vai poder tirar Esse fucking CEO Daqui Né Isso aqui Não Não daqui Você tava Quem tava aqui É você A gente vai poder tirar Você daqui E colocar você Num lugar Que de fato Faça sentido Por exemplo Em diminuir Os riscos De acidentes Strike risk E você Tá trabalhando Aqui Na work rate Etc Você Na produtividade Estou ok E você No preço De venda Perfeito Você Tá trabalhando Na espécie de manutenção Vamos tirar você Daqui E trabalhar Aqui Não quero Que essa Empresa Dê prejuízo Por enquanto Precisamos Reserva De 2.4 Nós não estamos Pagando empréstimos Ok Acho que isso é bom Eu deveria Diminuir um pouquinho A sua Eu deveria Dividir um pouquinho Se eu dividendo Diminuir um pouquinho Se eu dividendo Vamos fazer isso É Na verdade Nós vamos fazer isso Você Eu quero Exatamente Diminuir um pouco Se eu dividendo Já está lucrando Muita grana Vamos passar 35% Por enquanto 2.97 Está mais Do que o que Para mim E eu ainda Tenho grana Para investir Eu tenho 700 mil Para investir Ainda Nessa Nessa empresa Acho que está ok Galera Acho que está ok Vamos investir Aqui Vamos negociar Com a Chloe Pode ser que a gente Não consiga negociar Com ela Eu quero preço WTF Eu não quero negociar Mais com você Chloe Não está rolando Não está rolando Eu não vou comprar Por 20% Mais caro A gente negocia Até falhar Eu não vou comprar Por 20% Mais caro Qual que é o problema Dela Por que ela me odeia Sério Por que ela me odeia Tanto Falhou Óbvio Que falhou A Chloe Aqui Está sendo difícil Eu quero saber Vou mandar Meu amigo Negociar Com você Perfeito Deixar ele Negociar Com você Quem sabe Você conversa Com a gente Deu E foi Galera E foi Por muito Pronto Vamos ver Se agora Dá certo A Chloe De a gente Fazer Negócio Será que vai dar certo Será que vai dar certo Ah Parece que vai Parece que vai dar certo E agora Só para sacanear Eu quero isso aqui Bem baratinho Vou clicar nesse aqui Primeiro Para ganhar Perigoso Foi Eu quero mais barato Não é possível Eu tenho que parar De ser greed Galera Eu estou muito greed Eu estou muito greed Eu estou muito greed Deixa eu negociar Com você De novo Agora você vai me vender Isso Vamos aqui Vendeu Ok 2% mais barato Perfeito Whatever Ai Está difícil Comprar essa empresa Aqui Está difícil Você poderia participar Agora já foi Agora já foi Com certeza o leilão Vai acabar Antes do turno acabar Que pena Se acabar A gente vai tentar 172 mil Ok Vou comprar isso aí Talvez Talvez Vai dar para passar o turno Passou Ok 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 A falha é simplesmente A oportunidade De começar de novo Dessa vez Mais inteligente Inteligentemente É isso Ok O que você vai fazer Comprar da Zenith Não 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 Sorry Não vendo ações Mas 3.33 milhões Estamos fazendo Por turno Temos um patrimônio De 38 milhões Nosso cara Tem 31 milhões Nós passamos ele Feio Apesar de estar Fazendo um pouco Menos de grana Do que ele Mas isso muito Por conta do Dividendo da Polistar Está bem mais barato Só que O que importa Aqui é o Wealth Certo É o Wealth E o Wealth Nós estamos dando Um baile nele Nós temos 9 milhões De reserva Agora Uau 9 milhões De reserva É muita coisa Galera Muita coisa Você não está trabalhando No preço ainda Selling price Você também está No selling price Se eu tirar você Daqui agora 10 milhões Se eu passar você Para cá Por exemplo 10.5 milhões Working rating Experience Ok Seria bem interessante Trabalhar Na relação Das pessoas Aqui Isso aqui É importante A gente subir Para que a gente Consiga Melhores resultados Você está trabalhando Selling prices Ok Você venha trabalhar Aqui Talvez Aqui Tentar investir Aqui Não investiu nada Você aqui Ou fora Dali Está subindo Em 2.8 Está fazendo diferença Nenhuma Estranho Bem estranho Vamos aumentar a empresa Galera Vamos colocar mais 50 funcionários Por que não Certo Colocar mais 50 funcionários Aqui Eu tenho 150 Nesse momento Galera Daria para ir para 300 funcionários Vamos para 275 funcionários Galera Cara 275 funcionários É muita coisa Eu vou Eu vou aumentar Isso aqui Devagar Porque não necessariamente Mais funcionários Vai me dar mais grana É aparentemente Que sim Necessariamente Sim Necessariamente Galera Relação das pessoas Diminuiu Para Diminuiu muito É Eu vou ter que começar A trabalhar na relação Das pessoas Vai ter que começar A rolar Perfeito Vamos contratar tudo Mas Nós vamos começar A trabalhar Na relação Das pessoas Galera Isso Vai ter que Rolar Experiência de funcionário É importante Talvez O custo De material Não seja tão importante Quanto Isso aqui Nesse momento Subir Subir a relação Vai ser extremamente Importante A gente subir Porque nós aumentamos Muito a quantidade De trabalhadores Em compensação O net income Dessa empresa Aumentou demais Ela foi para 42 milhões De market cap Galera E detalhe Nós não temos empréstimo Nenhum A gente não tem empréstimo Chato Você tem débito Você não tem débito Tem alguma grana Em reserva Essa empresa Também vai começar A lucrar A lucrar Muita grana Galera Nós vamos disparar Muito na frente Do nosso adversário 4.53 milhões Versus 3.15 Sendo que ele tem 3.37 milhões Para gastar Basicamente O mesmo tanto que a gente Ok É isso É isso 35 milhões Versus 43 Quase 10 milhões Na frente Do nosso oponente Galera Muito obrigado Por ter me assistido Meu nome é o Arca Aquele abraço Até mais